Olá, hoje eu vou mostrar como fazer o polimento no móvel de pintado, com poluretano alto brilho. Então, às vezes, sempre pode ficar uma pelotinha de tinta, alguma coisa, então tudo isso no alto brilho aparece. Ou um casca de laranja, porque o fundo de repente não ficou muito bem preparado, muito bem lixado. Ou, às vezes, o casca de laranja também nem é por conta do fundo o mal preparo, é a própria reação química da tinta em si. Vocês vão ver que dá um pouco de trabalho. Bom, o primeiro passo é molhar bem a peça, então eu não estou pulverizando água aqui, né, deixar bem molhadinha a peça, né. Porque é lixa d'água, né, você não pode lixar seco, né, que vai riscar demais a peça, né, não funcionar. É 1500, a primeira lixa que eu vou usar é uma lixa d'água 1500, né, que ela é, parece que não, mas ela é relativamente abrasiva, né, nesse caso aqui, quando você vai fazer poluretano brilhante e polir, né, ela tem que estar com umas boas camadas de tinta, né, não pode ser uma passadinha só de tintas, que no polimento você vai lixar e polir, vai remover. Então, você vê que vai num sentido só, né, não faça em dois sentidos, né, veja que eu estou fazendo em apenas um sentido, né, tô usando um taco de borracha, né, se você tiver algum taco um pouco mais macio, tem gente que usa até chinelo de sandália baiana, né, cortado, que é mais macio ainda, melhor ainda, mas esse taco funciona bem também. Então, veja, sempre nesse sentido e sem pressionar demais também. Não pode pressionar demais, então fica muito riscado, né, vai fazendo num sentido só, sem mudar o sentido, tá bom? Bom, concluída a primeira fase de lixamento, com lixa 1500, remove o excesso com um rodinho de pia, não é isso? Tira todo o excesso, pra gente poder trocar de lixa, colocar uma lixa mais fina agora, tá bom? Molhando novamente, pra poder usar a outra lixa, né, eu vou usar a lixa 2000 agora, que é um pouco mais fina. Aí está, lixa 2000, né, que é um pouco mais fina, né, de novo com o taco, já molhei, né, note que agora eu vou lixar no sentido contrário, é diferente do sentido que eu fiz a primeira lixação, o primeiro lixamento aí com a lixa 1500, essa 2000 agora, estou fazendo no sentido contrário. Então, como as lixas vão diminuindo a grana, elas vão sendo mais finas, uma lixa vai tirando o risco da outra, entendeu? Vai minimizando os riscos da lixa anterior, e assim por diante, sem pressionar também, tá? Novamente, vamos tirar o excesso, com o rodinho, né, tirar a água, e o pó que sai da tinta, né, pra poder trocar de lixa, usar uma lixa mais fina ainda, ok? Vamos trocar a lixa, vou usar uma lixa mais fina agora, então vamos molhar a peça, né, como vocês viram nas fases anteriores, tudo igual, repete, deixa bem molhadinha a peça, ok? Ah, agora eu vou usar uma lixa 2500, essa vai ser a última lixa aí, 2500, né? E vocês vão perceber que, de novo, agora eu vou inverter o sentido ao lixar, agora eu estou lixando nesse sentido aí, né? Sempre lixando, cada lixa que você troca vai lixando no sentido contrário, como eu falei, as lixas vão ficando cada vez mais finas, e uma vai removendo os riscos da lixa anterior, né? Mas sem forçar, tá bom? Novamente agora, vamos remover o resto da água e o pó da tinta que ficou, não é isso? Pra passar pra fase seguinte. Agora então, vamos passar um pano, né, tirar o excesso aqui, né, excesso de pó, pode secar a peça, tira toda a água que tem aí, todo o resíduo, né? Pra gente poder começar, veja como o pano é branquinho, veja o pó da tinta no pano branco, como remove a tinta, não parece, são lixas finas, mas elas são abrasivas, sim, né? Poderia até lixar com uma 3000 por último, mas no caso aqui não vem necessidade. Então, pra começar a polir, vou usar a massa de polir, né, é a número 2, que ela é mais abrasiva, mais grossa, né, mesmo porque a gente tem as marcas de lixa ainda, né, apesar de ter usado 3 lixas, sentidos diferentes, uma mais fina que a outra, né, Então, você pode ir aplicando, eu exagerei um pouquinho, mas não faz diferença não, vocês vão ver mais pra frente, ó, poderia ter colocado um pouquinho menos que isso, mas, ó, tranquilo, mesmo porque vocês vão ver que eu vou ter que molhar isso aí, usar uma politriz aí, né, Pode passar, espalha na peça toda, tá? Muito bem, vamos molhar de novo, deixar bem molhadinho, né, bastante água, bem úmido, né, pode caprichar de água aí em cima, tá? Pra poder usar a politriz aí. Vamos lá, vamos começar com o polimento aí, é um disco de esponja, primeiro, né, Não pode regular com uma rotação muito alta, né, vai com uma rotação mediana aí, nunca no máximo, né, e sempre molhado, sempre molhado, né, se por acaso estiver passando aí a politriz e secar a peça, tem que pulverizar de novo, molhar de novo, e continuar com a politriz, né, senão pode queimar, como é que eu vou dizer, a massa vai secando e a velocidade da politriz acaba endurecendo essa massa, fica uma casca, vamos dizer assim, uma espécie de queimado, né, então pode ir passando generosamente até você ver que vai reduzindo essa quantidade de massa, né, ela vai diminuindo, né, vai secando, né, e conforme for secando, você vai observando também, conforme vai fazendo, você vai observar também se está tirando os riscos, né, a partir do momento que você vê um visual mesmo, que os riscos já estão, já acabaram, né, pode parar, né, pode parar de passar a politriz. Agora, com o pano úmido, vamos resolver, remover aí a, o excesso, né, dar uma limpada, né, para a gente seguir para a fase seguinte, tá bom? Agora, eu vou usar uma massa extra fina, né, essa, de fato, é que vai polir, né, porque até o momento a gente usou lixa, né, nós lixamos, usamos uma massa grossa para eliminar os riscos da lixa, né, que era uma massa mais abrasiva, né, e essa, de fato, é que vai polir. Então, aí, você já aplica menos massa, né, menos massa, espalha bem, né, nessa fase nem é bom colocar muita massa, né, mesmo que a gente venha acompanhando fase a fase e está de acordo, tá bom? Vamos molhar de novo. já deu para perceber que são procedimentos que fazem sujeira, né, é que é muito complicado. Novamente, com o disco de esponja, né, com uma velocidade mediana, né, e o mesmo procedimento da fase anterior de, 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 com a massa mais grossa, essa é mais fina, essa efetivamente está polindo, né, também não deixar secar, né, por completo, né, na hora que vê que ela está, está bem polidinha, que, é, já está secando, né, para de polir. Senão vai, ou, umedece de novo. Limpa o excesso com pano, né, de novo, vai, limpa esse excesso, né, deixa ela mais seca, se tiver úmido, tira toda a umidade, olha, esse disco com empunhadura de microfibra, se você não tem, é mais fácil que tem empunhadura, dá para segurar, mas quem não tem, pode usar, aquele paninho de microfibra, que isso aí vem do supermercado, casa de autopartes, autopeças de carro, né, é o mesmo produto aí, igual paninho, né, esse é melhor que dá mais firmeza, aí, capricha aí no polimento. Senti a necessidade de limpar um pouco mais, então estou limpando o excesso com algodão, tá bom? Agora, vou puxar o polimento, tá sequinho, né, com esse disco aí, é um tecido atualhado, vamos dizer assim, né, poderia ser um de lã também, né, nessa fase aí, poderia ser um de lã, mas eu estou vendo aqui que já vai dar bom resultado aqui, né, essas coisas, conforme vai fazendo, você vai observando, né, quiser passar um de lã depois também, poderia, né, inclusive poderia encerar, cera de carro, né, cera de automóvel, mas não vai ter necessidade aqui, vai ficar bom, eu vou mostrar para vocês, tá bem? Aí está, lisinho e polidinho, né, então agora dá para entender porque que o móvel de poluretano alto brilho acaba ficando mais caro, né, deixe seu like, inscreva-se, faça seu comentário, ative o sininho para receber o próximo vídeo e um abraço.